Olá, eu sou a professora Iná Barreto, eu sou a coordenadora do Master Custom Class aqui da SPM e eu queria contar um pouquinho para você sobre esse curso. O Master Custom Class é um curso absolutamente inovador, que tem uma série de diferenciais que vão conseguir ajudar você ainda mais no seu desenvolvimento profissional. Como que funciona o Master Custom Class? Ele é um curso totalmente personalizado para a sua necessidade e você vai poder montá-lo para aplicar em algo que seja realmente útil para você agora. Então você pode, por exemplo, optar por trabalhar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica científica, se isso lhe for interessante. Ou você pode aproveitar o curso e desenvolver algum projeto seu, seja um projeto pessoal ou um projeto que você esteja vivenciando na sua empresa. Assim que você fizer a inscrição, você vai ser convidado para escolher entre três áreas, comunicação, marketing digital ou consumo. Uma vez escolhida uma dessas três áreas, a gente vai conhecer um pouco sobre você, o que você precisa desenvolver durante o curso e o que você já tem de background na sua formação acadêmica e na sua atuação profissional. Logo em seguida, a gente vai te designar para um orientador. Esse orientador, juntamente comigo, vai te acompanhar durante todo o curso. Nós vamos montar uma grade personalizada para você e para aquele projeto que você quer desenvolver junto com a gente. O que isso significa? Nós vamos lançar mão de todo o portfólio de cursos EAD da SPM. Isso a gente está falando de mais de 100 disciplinas a nosso dispor. E vamos pinçar exatamente aquelas disciplinas que vai melhor te ajudar a desenvolver seu projeto. Assim a gente garante 100% do aproveitamento do seu tempo e a melhor forma de contribuir para o seu desenvolvimento profissional neste momento. Qualquer dúvida, nós estamos de portas abertas. Por favor, me procure. Procure a nossa equipe EAD. Estamos à disposição para uma conversa, um telefonema, um café, se preferirem. Aguardo vocês. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.